No capítulo 19, o profeta Ezequiel apresenta um cântico de lamentação pelos príncipes de Israel através da parábola dos filhotes de leão apanhados numa cova. Neste caso, os príncipes são os reis Joacás e Zedequias. A intenção é enfatizar a responsabilidade moral individual ao ponto de assumir a responsabilidade por seus próprios atos. Ao que parece, os príncipes não haviam vivido a altura da responsabilidade que se esperava deles. O exemplo disso está no verso 7, onde vemos que as viúvas são prejudicadas em vez de protegidas. O capítulo também apresenta um cântico de lamentação por Jerusalém através da parábola de uma vinha devastada que simboliza a destruição de Jerusalém por Babilônia. Esta leitura nos leva a pensar em algo muito sério. Somos responsáveis pelos privilégios e oportunidades a nós concedidos. Pense nas bênçãos que você tem recebido do Senhor e reflita se tem correspondido às expectativas que Ele tem de você. Neste dia, viva os sonhos do Pai e sinta o abraço do Senhor Todo-Poderoso.